Você já ouviu falar em You Are The World? Já cantou essa música de Michael Jackson e Lionel Rich? Você sabe qual a importância dessa música e por que ela entrou para a história? Olá! No dia 27 de janeiro de 1985, chegava ao fim as gravações da música You Are The World em Los Angeles, nos Estados Unidos. A canção foi composta por Michael Jackson e Lionel Rich e foi interpretada por 45 dos maiores nomes da indústria da música norte-americana naquele ano. O projeto, que ficou conhecido como User for Africa, foi lançado com o objetivo de angariar fundos para combate à fome na África. O single, o LP e o clipe renderam cerca de 55 milhões de dólares e apenas nos Estados Unidos foram vendidos cerca de 7 milhões de cópias. O que fez o single um dos mais vendidos e mais conhecidos de todos os tempos. You Are The World contou com 44 cantores, entre eles Michael Jackson, Lionel Rich, Tina Turner, Bob Dylan, Cindy Lauper, Diana Ross, Ray Charles, Stephen Wander e tantas outras feras que foram imortalizadas na música norte-americana. A produção foi pelo maestro Keith Jones, que também fez a regência do grupo naquele clipe maravilhoso que também, como a música ficou imortal e até hoje, leva bilhões, milhões de pessoas a curtirem o clipe e a música nas redes sociais. Música também é história e 25 anos depois, a música de Michael Jackson e Lionel Rich serviu para ajudar outras vítimas de outras causas, também nos Estados Unidos e no mundo, e serviu de exemplo. Entrou para a história, depois deles, vários outros concertos e músicas serviram para ajudar pessoas. História, música, bloco social.